Preparado? Não. Dois... E aí, pessoal? Tem vídeo? Mais um vídeo do canal. Com um lockdown especial hoje. Vamos fazer um jogo dos cinco segundos, né? Três coisas de tararã. Aí você tem que falar essas três coisas em cinco segundos. Se você não conseguir, tinha utilizado, né, cara? Que é isso? Vamos lá, vamos começar. Tá. Espera aí, você começa? É. Preparado? Não. Três profissões que a Barbie nunca teve. Barbie. Puta. Barbie, puteira. Barbie, sacana. Barbie, sacana não é profissão. F. Que professor é essa? Barra de Deus. Sacana não é profissão. Puta, eu concordo. Agora, sacana não é profissão. Tinha utilizado, né, cara? Ah, não. Seja bonzinho comigo, né? Um monte agora. Eu uso. João. Cara, essa droga vai sair. Não, eu faço. Tara. Porra. Qualidade, entendeu? Preparado? Não, para. Três, dois, dois. Foi demais. Tá gostoso? Ok, já comecei bem. Adorei, né? Nossa, quero te acreditar. Foi isso. Foi isso. Tá na minha vez, né? Ok, vai. Três, coquimão, dois, tipo fogo. Chamar zate. Fogo. Fogado. Eu não assisto a Pokémon, droga. Não, não. Isso não vale. Então... Infelizmente, você perdeu. Então, quer dizer que você vai tomar uma tranquilizada, né, cara? Eu não canto depois, só que o cara pegou no meu olho, droga. Tem que pensar. Aliás, cinco segundos, justos. Sim, justos. Vai. Três dias depois. Vai. Tá bom, vai. Uma eternidade depois. Droga, eu não sei. É isso, gente, o vídeo acabou. Acabou por aqui. É isso. Vai, preparado? Não. Três músicas do One Direction. One Direction? Eu não sei. Eu não sei. Dois, três, quatro, sei lá. Eu não sei. Cinco. Vai, porque é uma banda. Eu não sei. Perdeu. Chantilha. Caralho. É justo. Não acredito que você fez isso aí. O One Direction nem existe. Nem existe. Eu imediatamente tenho crise de ansiedade. Sério. Suor. Conchantilha. Não tá dando uma coisa boa. É pouco. Ah, você quer mais? Não. É pouco. Falei. Pouco. É pouco. Então tá bom. Ai. Eu vou fazer com dó, tá bom? Com calma. Tinho, né, gente? Bem no olho, assim, de raio, mano. Family Friends. Não pode. Descansa. Tô sentindo esse vídeo. Não tá dando uma coisa boa. Tá gostoso? Deixa eu te ver com o suor. Ai, mas o seu pai dele chega agora no quarto e fala o que vocês estão fazendo. Ele vai ver isso. Ele vai falar, nossa, que decepção. Que decepção. Eu quero um filho pra isso, entendeu? Amo esse jogo. Olha nosso estado, cara. Ah, tá gostosinho. Tá gostosinho. Tá gostosinho. Tá uma delícia, vai. Tá. Pronto? Pra próxima? Eu tô. Como que vai falar assim, sabe? Três instrumentos orquestrais. Violão, guitarra, piano. Errou. Imagina. Orquestrais. Que que é orquestrais, cara? Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Orquestrais. É tipo violino, violoncelo, viola, faixa acústico. Porque ele é músico, entendeu? Ó, violão já fez esse jogo. Que que é usado? Não é justos. Guitarra? E se tiver guitarra, não veja que não tem. Pesquisem aí. Não tem guitarra. Tentinha. Tadinha. No cabelo, meu. Isso não foi doado, é justo. Ele fez uma faixa. Agora tem isso. Vamos ver alguma coisa. Adorei. Ah, hidrata o cabelo, né? Hidratação especial. É. Pergunta do chantilly, entendeu? Hidrata seu cabelo. Ah, meu Deus. E esse chão aqui? Vamos ter que levar um tombo. É muito sacana. Vamos ter mais uma. Peraí. Por que você já tá falando como se fosse perder? Você vai perder, entendeu? Eu não vou perder. Então. Me fale. Três comidas africanas. O que você sabe? Tá bom. Eu não faço ideia. Então. Me fale. Três personagens de brancos de Victoria. Hã? O que é isso? É uma série. Você não teve infância, cara? É muito boa. A escola de artistas. Que o pessoal dançava, dançava, atuava. Você nunca assistiu? Não. Nunca assisti. Oh. Que dó. Pera. Por que você é malvado? Por que eu sou malvado? Isso ia ser malvado. Descontar o cabelo. Você sabe que a gente vai ter que te levar lá pra um pouco de merda daqui a pouco. É um pouco de merda daqui a pouco. Eu tô indo embora. Que triste. Então é isso. Espero que tenha gostado do vídeo, né? Deixa o like. Comenta e conta. Nós somos péssimos. Não é dislike. Nossa, não. Não é dislike. Eu sou legal, gente. Não. Todo mundo odiou. Ele tá com ódio de mim agora. Nossa, que eu não te acredito. Pra compensar esse sofrimento, por favor, me sigam no Instagram. Arroba Rd aqui. Underline Ale. Pronto. Vou deixar aqui o arroba. Vão seguir ele. Então é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Até o próximo vídeo e... Falou, galera. Caneparte 2. Não. Ele apareceu aqui na minha casa do nada, pra me humilhar. Então, eu quero falar uma coisa pra vocês. Hashtag Help Hideki. Bom, pelo menos a gente liga gostoso. Tchau. 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 Tchau.